Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, fazendo mais um vídeo de Free Fire e trazendo as notícias. E se você também tem o costume de antes de começar a jogar, você já via aqui no nosso canal pra ver as novidades pela manhã. Então se prepara aí, galera, que nesse vídeo, como diz no título, você tem muitos prêmios pra ganhar durante essa semana. Pessoal, vai desculpando aí um pouco a voz. Acabei de acordar agora, mano, tô com muitas dores aqui na coluna. Porque pra quem acompanha o canal sabe que eu tô passando por um problema sério aí de coluna. Mas vamos nós, né? Entramos aqui no jogo, cara, e vamos falar aqui sobre as novidades. Hoje, dia 30 de setembro, segunda-feira, né? Segunda-feira aí, começando a semana. E já a Garena já trouxe aqui um evento muito da hora pra gente, tá? Então vamos fechar aqui esse banner. Vamos fechar aqui o banner da pré-venda também. A pré-venda também só até hoje, galera. Só até hoje é a pré-venda pra você comprar aí por 1.200 diamantes. E pegar aí, né? Já garantir seus 50 tokens. Aí, 50 tokens, não, 50 emblemas, né? E pegar essa katana exclusiva aqui, tá? Que é da pré-venda. Que é exclusiva por enquanto, né, mano? Porque do jeito que a Garena tá ultimamente de trazer todos os itens exclusivos, depois ela traz de graça praticamente pras pessoas, assim como a outra katana que veio também meio que exclusiva e agora tá de graça. Só você cumprir aquelas missões lá, né? Então, galera, não sei se nem se compensa mais comprar nada antecipado. Ainda mais depois desse evento de 7 dias que eu já vou estar mostrando aqui pra vocês o que que vem de interessante nele. Vamos pra frente. Então aqui, ó. Semana contra squad. Login acumulativo. De 30 de novembro, ou seja, de segunda-feira, hoje, até o próximo sábado, ou é domingo, se eu não me engano. Vê aí qual que é, mano. Acho que é sábado, não sei se é domingo. Você vai tá ganhando aí, ó. Esse aqui, ó. Você vai tá ganhando essa máscara definitiva. Você vai tá ganhando tíquetes de diamante, tíquetes de arma royale, tíquetes pra você girar a incubadora. Além, ó, aqui, ó. 20 emblemas. Já quando você fizer 5 dias, você já vai ganhar 20 emblemas. Então, meio. Comprar o passe antecipado pra ganhar uns 50 emblemas já não tá valendo de bosta nenhuma, né? Você vai ganhar 20 tíquetes grátis. E quando você fizer 7 dias de login, você vai tá ganhando aí um projeto lá da incubadora, mano. Beleza? Então se você vai ganhar um tíquetes aqui, já vai ganhar um projeto que se você tiver pedra, que provavelmente a maioria das pessoas tem pedra, pedra da evolução, mano. Cara, você já ganhou praticamente aquela skin lá da incubadora, beleza? Vamos mais aqui. Vamos ver qual que é o próximo. Desconto no arma royale. Essa arma aqui, que é MP40 Relâmpago, também tá com desconto de 50, né? Isso aqui é no primeiro giro do dia, aqui, ó. Primeiro giro do dia. Ela era 50 pra você girar ela, né? Agora vai ser 35, mano. Ele fala no arma royale, mas não é no arma royale, galera. Isso aqui é um erro. Isso aqui é lá na loja, na caixa de armas. Porque o arma royale tá com a P90, não tá com a MP40, beleza? Isso aqui é um erro que eles colocaram aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi isso agora aqui, ó. Não é arma royale, beleza? É lá na caixa de armas. Vamos pra frente. E aqui, mano, é jogar com a máscara do mal. Lembra que no segundo banner, eu acho que foi, ou foi no primeiro, não sei. Tava falando que você ia ganhar a máscara no primeiro dia de login. E aqui, você, com ela, você vai ter que usar ela e vai fazer algumas partidas, mano. O que vai te dar aí, ó, gratuitamente, sete tickets do arma royale, jogando o modo 4x4, né? O contra squad, o modo CS. Jogando sete, você vai ganhar também sete tickets de arma royale, jogando o modo clássico. E também sete tickets de diamante, jogando o modo ranqueado. Como isso, já vamos explicar também, né? Vamos fechar aqui. Deixa eu pegar aqui o ok. É a primeira vez que eu tô entrando aqui. Vamos coletar aqui, beleza? Então vamos nós aqui, agora vamos ver os eventos. Vamos aqui. Revanche, né? Esse aqui é o evento que tá dando aquela katana, que a princípio seria exclusiva. E agora, já tá aqui de graça, né, mano? Aqui, ó. De graça ela aqui, ó. Só você fazer essas missões que tem aqui, ó. No meu caso, já vou reivindicar aqui o 990. Quando eu fizer mais uma partida, eu vou pegar ela novamente. Que eu fui burro e vacilei e escolhi ela. Podendo ter escolhido aqui e não escolhi aqui. E eu já tenho ela, mano. Mas tá bom. Deixa isso pra lá. Login por recompensa especial. Aquele login lá, ó. Com o primeiro dia, você vai coletar a mágara, beleza? Ó, definitiva. Eu vou equipar rápido. Já tô equipado com ela. Quando eu fizer três dias de login, eu vou ganhar um ticket de diamante, um arma royale e um voucher lá pra incubadora, beleza? Com cinco dias, eu vou ganhar 20 emblemas de sangue. Que é aquele emblema lá do novo passo de elite já. Ó, tá vendo aqui, ó. Já é a carinha do novo passo de elite. Com sete dias, você vai ganhar um projeto. Então, se você ainda não conseguiu pegar nenhuma skin lá da incubadora, mano, certeza. Com sete dias agora, ó. Sábado. Você já... Sábado não, não. Próximo domingo pra segunda, você já tá pegando ela aqui, beleza? Pra isso, basta você fazer login, jogar, ou seja, jogar uma partida todo dia e você vai conseguir isso aqui, beleza? E jogue de máscara do mal. Esse aqui é um outro evento do Revanche de Sangue, tá? Então, aqui, esse evento vai do dia 30 de hoje até o dia 6. Como que funciona ele, mano? Você vai pegar a máscara, vai ter que equipar a máscara no seu boneco aí, no seu personagem, tá? E todos os dias aqui, observação, o prêmio é resetado diariamente. Todo dia, você vai ganhar um de cada aqui. Mas pra ganhar um de cada, você tem que jogar seis partidas em cada modo. São seis partidas no modo contra squad, seis partidas no modo clássico e seis partidas no modo ranqueado. Ou seja, praticamente ganho, mano, porque todo mundo joga mais do que seis partidas no dia, certo? Então, quando você fizer a primeira seis partidas do contra squad, você vai ganhar um voucher da incubadora, né? Seis partidas no modo clássico, um ticket de arma arroial. E seis partidas no modo ranqueado, você vai ganhar um ticket de diamante, tá? Eu sugiro, galera, que pelo menos, sem ser no modo ranqueado, nesses outros dois modos aqui, principalmente o modo contra squad e clássico, você entra já com o squad formado, se você for no contra squad, entra com o squad formado por amigos seus e vocês se matem, entendeu? Se estoura no barril, ruxa de doidão, que aí você termina a partida rapidinho e já ganha isso aqui, tá? E a mesma coisa no modo clássico. No modo clássico, você vai solo, cai perto de um barril, já se mata e pronto, e já contou. Não quita do avião, porque não conta. A partida não vai contar se você que tá do avião ou que tá do lobby, beleza? E a ranqueada, mano, você vai ter que ir, se você quiser pegar logo, você vai perder pontos, né? Vai descer patente pra você conseguir, se você for se matando. Ou então, já é jogando normal. E a recarga do detento, né? Aqui, ó, 300 mil diamantes, você conseguir pegar essa skin, que também já veio uma vez, acho que você não me engano, acho que ela veio no ouro royale, tá? Mas agora ela tá aqui no plano de recarga. Então é isso, galera. E outra coisa, mano, aqui, ó, servidor avançado, cara. Eles já arrumaram, tá? Já tá funcionando. Então, se você não fez ainda, você vem aqui no anúncio, vai em servidor avançado, acessa, tá? Faz login com o seu Facebook, tá? Pra registrar. Ah, mas eu só tenho conta VK. Sinto muito que pra VK não vai dar, mano. É Facebook, beleza? E no dia 7 do 10, você vai entrar por aqui mesmo, pelo anúncio, acessar, e você vai lá baixar o APK do jogo. Hoje à tarde eu vou estar fazendo um vídeo ensinando como você baixar. Já vou deixando o link aqui pra você baixar o APK e só aguardar depois, beleza? Então, se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder o vídeo de hoje à tarde. Inclusive, eu vou estar mandando salve aí pra galera, beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje só pra mostrar aí esse evento bacana que tá chegando aí. Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Aqui, ó, sorte royale. Não, sorte royale, não, mano. Aqui na loja, tá? Aquela... Aquele negócio que tava aparecendo lá da MP40 Relâmpago dizendo que era no Arma Royale. Não é, ó. Tá vendo? É aqui na loja, tá? Ela tá por 35. Ela custava 50, tá por 35. Como eu já tenho ela, por isso que não apareceu aqui os 50. Talvez quando você entrar vai aparecer aqui o desconto. Porque aqui, no sorte royale, olha aqui, ó. Arma Royale é a P90, tá? Faltam dois dias, inclusive, pra ela trocar. E provavelmente vai vir aquela outra P90 também aqui. Ou a fama de sangue, mano. Tem uma fama de sangue é a coisa mais linda que tá pra chegar aqui, tá? Então é isso aí, galera. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui!